Como as duas querem estar comigo, vai ter um X1 para ver quem é melhor e quem ganhar vai estar comigo. Vai ser essas duas, a São Paulina e o meu irmão no gol. Quem ganhar vai estar comigo. Palmeiras, aqui é São Paulo. Eu estou fazendo palmeiras arrebaixadas, Natal. Vai, três, dois. São dois minutos e cinco minutos. Nossa, que chapéu! Olha, vai, vai, vai. Eita, vai, que vai dar um drible. Eita! Ixi! Ixi, foi fora, fora! Vai, vai, vai! Está valendo! É, foi fora! Dá para o goleiro, vai, vai, vai! Quatro minutos de jogo! Tem muito para... Tem muito para acontecer ainda. Muito! Nossa! Eita, o que eu vou fazer? Eu vou fazer! Olha a galera! Eu vou fazer! Eita, a Valentina pegou a bola! Gente, quem será que vai ganhar? Eita! Meu Deus! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ih! Ih! As duas não comeram feijão hoje! É agora! A gente está ganhando! Por enquanto! Tem três minutos de jogo ainda! Vamos! Já está cansada? Alguém está muito cansada aí, hein? Por que agora a gente pegou uma piscina? Nossa! Mas tudo que eu vou fazer! Tenta roubar e nem vai fazer certo! Vai, vai, vai! Quero ver! Nossa Senhora! Que lance! Que lance! Ela puxa a bola! Nossa! Caramba! Eu vou fazer o gol! Faz! Vai! Você tem sorte que o seu adversário é ruim, hein? Meu Deus! Já morreu? Vai, Valentina! Eita! Eita! Elas não comeram feijão hoje! Esqueceram de comer! Faz! Nossa! Uma uma vez com essa outra! Vocês só têm mais dois minutos de jogo! Está solta! Eita! Meu Deus! É muito ruim! É ruim nível extremo! Meu Deus! Eita! Eita! Que aula! E a Rafaela está mal! Eita! Eu vou fazer uma bola! Eita! Eu vou fazer uma bola! Nossa! Bola volta! Para o goleiro! Goleiro solta! Que bola! Valentina! Dormina! Um domínio muito feio! Mas dominou! Ela pega! Que chute! Não! Tem que acabar o tempo! Vamos! Gostas as palavras! Vai estar frio hoje! Eu quero falar das palavras! Ai! Eu só estou rolando! Eu só estou rolando! Ai! Vai! Vai, Valentina! Valentina! Como, Valentina? Quem é o pior aí? Estou tentando descobrir! Vamos! Vai, vai! Vai! Eita! Que misericórdia! Eita! Está rolando! Eita! Que caneta! Faz! Nossa Senhora! Que goleira, hein? Um dos últimos gols, quase! Vai! Quarenta! Eita! Vai! Vai ser vocês! Meu Deus! Tem vinte segundos de jogo! Vinte segundos de jogo! De nove! De oito! Nossa! Corre! Comprei uma caneta! Quinte! Quatorze! Cadê a esquerda? Eita! Doze! Onze! Dez! Quatro! Começar! Vai! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Acabou! O tempo agora! Eu não consigo nem ficar de olho aberto, uma pior que a outra! Nem acertaram o gol pra você ter uma ideia! Mas agora vamos no final, né? O que der! E se ficar empatado vai dar pênalti! Está muito fácil pra mim! Aquilo só foi o acacimento! E agora é o segundo tempo! Vamos lá! Vai! Bora! Cinco minutinhos de jogo! Eita! Bora lá! Vamos ver! Jogo disputado mesmo, hein? Bora lá! Vai! Muito disputado! Vai! Vai! Nossa! Não tem a esquerda! Parece que eu sou esse pererê! Só tem a direita! Vai! Vai! Valentina! Disputa a bola na corrida, mas... Nossa Senhora! Dribl diferenciado! Dribl até o vento! Não, não, não! Não pode interferir! Vai, vai, vai! Vai, Valentina! Você vai deixar? Vai! 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 Eita! Meu Deus! Vai! Quero ver! Vai! Faz esse gol! Quero ver um golzinho! Vai! Vai! Nossa Senhora! Vamos! Meu Deus! Já foi? Estamos indo para quase dois minutos de jogo! Vocês são ruim, nível extremo, hein? Não! É, eu sou melhor que vocês duas juntas! Vai! Vamos jogar! Vai! Vai daí! Vai daí! Vai! 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 Ah, meu Deus! Ai, meu Deus, cara! Eu estou na ponta do gol! Mano! Eu quero ver esse gol! Vai! Chuta! Vai! Já peguei muito! Já está indo para três minutos! Vamos! Três minutos! Nossa! Nossa! Ué! O primeiro gol! Não sei se é patado, mas o que foi? Vai ser gol! Agora tem que fazer outra, senão... Senão você vai perder! Meu Deus! Meu Deus! Essa aqui, ó! Essa aqui, ó! Nossa, quase me atropela aqui também! Você está tendo que ficar com ela! É, vai! Não quero ficar com nenhuma, na verdade! Nossa! Só fazer! Nossa senhora! Ó! Vai! Eu quero ver! Ah, sem goleiro! Sem goleiro! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Último minuto do jogo agora! Vai! 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 Último minuto de jogo! Se ninguém fizer, é pênalti! Se ninguém fizer, é pênalti! Aí vai ter um jogo finalmente! Alguém! Você nem... Não, tá tanto com medo! Você nem vem torcer! Quero ver! Tá tomando! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Eu rodo essa bola ainda! Você viu isso? É claro! Mas também não adianta nada! Vamos! Vamos! Bola tá no mato ainda! Ai, meu Deus! Coisa feia! Nossa, mano! Vai acabando! Dez segundos! E... Não vai dar mais! Cinco segundos! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! E acabou! Agora a gente vai para os pênaltis! Três! São cinco pênaltis cada um! Para, para, três! Três! Mais A? Nossa! Vai! Deu! Deu! Eita! Tina! Tina! Eita, você vai ter que ficar com a Tina Ele acha a Valentina mais bonita Gente, eu nem fomei É o último pênalti Se ela fazer, acabou Vai, Tina Lucas Se ela fizer, acabou Vai Eita Não Se a Rafa não fizer, já era Já era Vai Dois a dois O Felipe rodou piano Vai, vai, Tina O Felipe rodou A Valentina caiu Aê, vai para a sua peixão É peixe Olha você Felidina 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 Agora se eu fosse palmeirante Agora se eu abraço Abraço Vai logo, Tina Abraço Tem que abraçar Se ela fosse palmeirante Tem que abraçar Por favor Por favor Por favor Aê E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto